Olá, a cada eleição a população tem a chance de decidir quem ela quer que governe seu país, estado ou município. Cada eleitor pode fazer a diferença porque é você que tem o poder do voto. Por isso, a TV Assembleia abre espaço para ouvir diversos segmentos da sociedade. Então, diz aí eleitor. Nas eleições de 2 de outubro, mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a comparecer às urnas. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2019, no Brasil existem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual. Esse número corresponde a 8,4% da população total. Nas eleições deste ano, o TSE informou que mais de 1 milhão e 200 mil pessoas declararam ter alguma deficiência. Entre as mais comuns estão a de locomoção, visual e auditiva. A luta pelo direito de inclusão das pessoas com deficiência ainda é muito recente no Brasil. A pauta começou a ganhar força a partir da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015. Dentre os pontos destacados neste Estatuto estão a garantia de condições de acesso à educação, à saúde e o estabelecimento de punições para atitudes discriminatórias contra essa parcela da população. Apesar dos direitos garantidos em lei, a realidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida no Brasil ainda é considerada muito difícil. Por essa razão, o país, para cumprir a legislação, precisa avançar na promoção da acessibilidade e da inclusão social. O indicador da educação para esse grupo social revela o tamanho da desigualdade. 67,6% da população com deficiência não frequentou escola ou não chegou a concluir o ensino fundamental. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. O mesmo estudo aponta que apenas 28,3% da população com deficiência em idade de trabalhar estava inserida no mercado de trabalho. E é o eleitorado de pessoas com deficiência que nós vamos ouvir na edição de hoje do Diz Aí Eleitor. Estão conosco o Wagner Abreu, que é jornalista e documentarista, e o Roti Prestes, que é presidente da ONG Caminhadores e gestor do Terceiro Setor. Roti, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite. Wagner, da mesma forma, é um prazer te receber aqui conosco para esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. E a gente já inicia o nosso programa com a primeira dinâmica de hoje, que funciona da seguinte forma. A gente sorteia um dos temas que estão aqui dentro da urna, vocês mostram para a câmera, para quem está nos assistindo, e a partir daí a gente começa a conversar sobre as prioridades que vocês consideram fundamentais. Vamos lá, Roti? Vamos. Eu vou começar aqui por ti, então. Está aqui ao meu ladinho. Por favor, sorteia um dos temas. E mostra ali para a câmera, por gentileza. Então, o primeiro tema que abre o nosso Diz Aia Leitor de hoje é acessibilidade nos espaços públicos. Um tema extremamente relevante, Roti, que a gente precisa discutir, é urgente isso, porque a gente vê, apesar de todo o esforço que é feito no sentido de proporcionar acessibilidade, o desafio ainda é grande. Como é que tu enxergas isso? Tu que trabalhas como educador físico, também entre tantas outras atividades que tu tens, como é que tu enxerga isso hoje quando a gente fala da nossa cidade, do nosso estado? Bem, ainda hoje a gente observa que temos muita dificuldade de acessar vários prédios públicos, porque ainda não está claro para o governo que a lei que entrou em vigor já tinha uma série de legislações anteriores que orientava e que norteava que tudo tem que ser acessível para todos. Ainda hoje, a gente fica muito triste, porque a força de lei municipal, a força de lei estadual, é criado esses dispositivos para que os órgãos públicos possam acessibilizar o seu espaço, e deveria ser ao contrário. O privado é automático, toda obra que é feita já vem com acessibilidade universal. O público, a gente tem que estar ali conversando, dialogando e tentando convencer que a acessibilidade é para todos nós. Então, ainda temos algumas organizações, algumas autarquias que têm acessibilidade, mas muitas delas ainda, não, eu estou aguardando um chamamento, uma notificação para depois eu gastar. E tanto eu, como o Wagner e outros colegas de militância, não é gastar, é acessibilizar, porque todos nós temos que estar em todos os lugares. Então, quanto mais pessoas estiverem na rua, mais a cadeia de comércio, da indústria, ela vai girar. Então, a gente fica muito triste, porque não está claro ainda para os órgãos de governo que tem que ser tudo acessível, não pode ter dúvidas nisso. Então, realmente, é uma caminhada ainda que podemos dizer que estamos meio do caminho. Pelas tuas andanças por aí, algum momento que tu precisa acessar, espaços públicos, como é que tu vê a realidade desses locais e o que tu acha ainda que é necessário avançar nesse sentido para que, de fato, se tenha uma acessibilidade? É, para mim, a situação começou cadeirante, né? É sempre importante para as nossas rampas, também ter espaço aos banheiros públicos também, então, que isso, geralmente, a gente acaba dificultando ir nos locais por causa dessas dificuldades, né? Desses obstáculos. E isso seria, como é lei, né? Isso tem que ser cumprido. Caso contrário, a gente... Aí existem as ONGs, né? Existem as pessoas também que tentam lutar para isso. Mas eu vejo, hoje em dia, que estamos no meio do caminho. Algumas coisas estão mudando, sim. Mas, daqui para frente, eu acho que o futuro mais próximo pode melhorar isso. E o sistema... Existe o Roti, que está sempre trabalhando para... Sempre lutando para... Nessa causa, ele, a Lisa, entre outras pessoas também. Quando tu vais, tu precisa ir a algum espaço público, tu tens a preocupação, antes de procurar te informar, se aquele local vai te oferecer acessibilidade, uma rampa, como a gente tem aqui, nas dependências da Assembleia Legislativa, o próprio estúdio da Assembleia também, ele é acessível, tem uma rampa. Tu tens essa preocupação de sempre, antes de sair de casa, procurar te informar? Sempre. E não como público, como particular, né? Sempre tem que estar... Ligo, tento me informar, saber bem se eu posso ter esse espaço, assim, para poder chegar. Nos espaços públicos, geralmente, em alguns pontos, são os prédios mais antigos, né? Tem mais essa dificuldade de... Nos prédios antigos. Tem mais dificuldade de ter esse acesso. Mas, porém, tem os espaços mais particulares, que seguem as normas, as leis. E alguns antigos também, né? Perfeito. Então, nós vamos para o nosso segundo tema. Eu vou me aproximar um pouquinho mais do Wagner aqui, para ele conseguir sortear. Por favor, Wagner. Vou pedir para te mostrar para a câmera ali o tema. Bom, o tema que nós vamos conversar agora, ele é um tema bem amplo, bem genérico, né? Inclusão da pessoa com deficiência. Eu acho que são várias as áreas que a gente pode trazer para essa discussão. Eu começo contigo, Wagner. Num sentido geral, quando a gente fala em inclusão, e quando a gente fala em acessibilidade, eu acho que muitas das pessoas acabam somente olhando pelo lado de acesso de mobilidade, de estar em algum lugar. Mas acessibilidade e inclusão, ela tem um conceito muito mais amplo, né? Que é a pessoa fazer, de fato, parte da sociedade em todos os âmbitos da sociedade. Na tua realidade hoje, o que que tu vê, assim, desde que foi implementada a lei, né? De avanços, e o que que tu vê que ainda é preciso evoluir para que as pessoas com deficiência estejam, de fato, inseridas na sociedade? Sim, com uma inclusão, né? Acho que é importante também, a pessoa com deficiência está no esporte. Não apenas no esporte, também está em todos os locais que querem estar, né? Saindo para a rua, principalmente, não ficar englobado, escondido, como nós dizemos, né? E essa inclusão, acho que precisa ser mais elaborada, acho, né? Com pessoas com deficiência, com pessoas... Se pensar em políticas públicas, assim, de fato, que... É, facilitar, né? Facilitar pelos acessos, né? Não só também na questão de esporte, também na questão da saúde, também, né? Na questão de trabalho, de emprego, enfim... Eu acho que essas questões, assim, acho que tem que ser trabalhadas de uma forma melhor, né? E agora, com essas... Com esses votos, né? Com agora, com... As eleições se aproximando. As eleições se aproximando, aí a gente tem que analisar bem os nossos candidatos para ver que possa dar um voto melhor para poder lutar sobre isso. Roti, o tema da inclusão, né? Por ser tão amplo assim, como eleitor, o que que tu destacaria como prioridade, hoje, né? Em termos de inclusão, para que a gente consiga, de fato, né? Ter uma sociedade inclusiva e acessível a todos. É, esse tema, a inclusão de pessoas com deficiência, é um tema muito rico, né? Muito amplo. Mas, como hoje a gente está aqui falando, né? Do diz a eleitora, eu vou direto lá no CERN, né? Eu tenho um pensamento muito claro que me acompanha há muito tempo, né? Tudo que é feito nas eleições, ele é pensado por alguém para tentar nos ajudar a ter uma estação de votação mais acessível. Mas, o que que o Roti, hoje, observa? Tudo que é criado não tem a nossa participação. Então, eu defendo muito que as empresas, os órgãos de governo, têm que ter a comissão de acessibilidade permanente e com nós, né? Tem aquela frase tradicional, né, Wagner? Nada sobre nós sem nós. Então, muita coisa que as pessoas pensam, e aí eu digo assim, ó, não vejo o Roti, né, como excludente, assim, tem muitas pessoas que não têm deficiência, que são excelentes gestores e conhecem muito sobre a nossa causa. Mas, ainda tem alguns detalhes que só eu, que uso bengala, que tenho uma hortes na perna, só o Wagner, que tem cadeira de rodas, né, que está no dia a dia na rua, a gente tem a resposta. Então, em plena eleição, a gente tem uma série de problemas que vai acontecer e os órgãos gestores estão dizendo que está acessível e a gente sabe que não está. Por quê? Porque não foi pensado. Nem eu, nem o Wagner ou nem outros líderes deste tema foram convidados para ser, ao menos, o consultor, né, ou o assessor, para que a gente possa trazer as pessoas com deficiência para votar. A gente vai ter uma série de problemas e que envolvem, né, vários segmentos, mas eu ainda insisto, né, pensem os gestores públicos e os privados, criem as suas comissões ou seus GT de diversidade e inclusão e nos convidem, porque eu tenho certeza que a acessibilidade universal é para todo mundo, né, e hoje a gente está falando de pessoas com deficiência, mas a gente tem que pensar no carrinho de bebê, na pessoa com sobrepeso, naquele que é mais baixo, naquele que é hostomizado. Então, ou seja, a acessibilidade e inclusão é um tema muito amplo. O que o Roche está trazendo para nós é uma ideia de participação permanente em todos os grupos onde esteja sendo discutida a pauta da acessibilidade da pessoa com deficiência, né, Roche? Isso, isso. Perfeito, então. Nós vamos sortear, então, o nosso terceiro tema para continuar com o nosso bate-papo aqui no Diz Aí. Roche, volto contigo para te sortear mais um tema, por favor, mostrar ali para a câmera, para quem está em casa nos assistindo. Saúde pública. Saúde pública. Saúde é uma pauta sempre prioritária, né, Roche? Agora, quando a gente vai falar sobre saúde pública, existe uma política também de saúde pública para a pessoa com deficiência, né, porque existem necessidades que são especiais, então, de fato, elas precisam ser pensadas para atender as reais necessidades. Como é que tu enxerga hoje a saúde pública no nosso estado aqui? Eu não sei se tu és usuário do SUS, como é que tu enxerga esse atendimento, assim, e a preparação dos próprios profissionais, né, se conseguem atender, de fato, a pessoa com deficiência com qualidade? Vamos dividir esta pauta em três grupos, né. Primeiro, tem que ficar claro para todos os eleitores que todos nós com deficiência que vá para as eleições, a gente tem direito a usar as nossas OPMs, que é cadeira de roda manual, motorizada, bengala, andador, enfim, todas, prótese de olho, órtese de ouvido, enfim, tudo que é tecnologia assistiva, elas estão à disposição gratuitamente pelo SUS. Então, ou seja, a gente tem que começar a esquecer esta fala em que eu quero uma cadeira de roda, eu adquiri a lesão, fiquei uma pessoa com deficiência física, mas eu preciso de uma cadeira de rodas, tanto motorizada manual e eu vou comprar, fazer uma vaquinha, não. O SUS, ele nos dá todos esses benefícios. Claro, tem que seguir todo o roteiro, né, todo o fluxo para que tu possa ter ali, eu, por exemplo, eu uso do SUS, a bengala que eu uso no dia a dia e a minha hortese, isso é o SUS que me dá. Isso é um dos grupos, né. O segundo grupo é, as políticas públicas estão aí, mas nem todos os atendentes, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, estão acostumados a atender o nosso público. Então, aí eu acho que existe uma oportunidade, Wagner, em que a gente possa conversar com esses profissionais para que eles possam estar preparados para nos receber. E não é só eles, né, o ambiente deles. O nosso grande problema hoje é, os postos de saúde estão tentando se adaptar, uns com uma vontade positiva, outros com uma vontade negativa, mas no século XXI, no século que nós estamos, a gente não pode mais admitir que tu vá buscar um atendimento médico, uma pessoa que não escuta e chega na hora que tu não tem como se comunicar com o médico. Tu não pode permitir que tu vá para uma consulta, uma pessoa com deficiência física, tu vá para uma consulta para trocar a sua cadeira de rodas ou adquirir a sua cadeira de rodas e o espaço que ela vai ser atendida no segundo andar e ninguém pensou em baixar esse espaço para que ela possa ser atendida no TR. Então, isso é importante hoje que os governos entendam que a gente não pode ter dúvidas nisso, né. Eu me lembro que há uns 3, 4 anos a nossa amiga em comum, a Lisa, que é uma gestora e advogada, a Lisa Sense, né, que ela é bi-amputada e tem uma dificuldade de motora mais grave do que a minha, e ela teve que fazer toda uma caminhada no município para ter a máquina ginecológica para as mulheres com cadeiras de rodas. A gente não pode mais estar pensando nisso. Quando tu vai criar um novo posto de médico, quando tu vai a uma UPA, um hospital, essa comissão tem que pensar no todo, né. E aí eu tô falando da questão interna. Eu quero falar agora da questão externa. Como é que essas pessoas vão chegar para fazer uma consulta? Ou, ainda hoje, assim, eu fico pensando, né, em tempos de pandemia, a tecnologia digital, ela nos mostrou que tu pode fazer tudo que tu quiser via internet. Só que alguns exames médicos ainda têm que ficar na fila. E a pessoa com deficiência, por mais que a LBI a 3.156 está dizendo que tudo tem que ser acessível, as pessoas têm que ficar na fila. Então, assim, ó, gestores têm que parar com isso. Alguém tem que levantar a bandeira ou tem que ser eleito alguma pessoa, né, algum senador, algum deputado, mas que realmente vá lá e resolva. Não é admissível hoje que uma pessoa fique na fila para fazer a renovação do seu cadastro único, para te poder acessar os bens, os serviços do governo. Tu tem que ficar na fila. Não, resolve. Isso é tudo digital. Por uma série de coisas eu consigo fazer. Hoje tu consegue fazer uma graduação sem ir na faculdade. Se tu consegue se graduar sem ir na faculdade, por que tu não pode ter acesso à saúde digitalmente? Então, assim, ó, a caminhada é longa, mas nós estamos aí para colaborar. Wagner, da mesma forma, sobre o tema de saúde pública. Toda vez que tu precisou utilizar saúde pública aqui no nosso estado, com moradores de Porto Alegre, né, como é que foi para ti? Como é que foi a tua experiência? E o que que tu vê ainda que precisa evoluir para que tu possa ir com tranquilidade, né, para tua consulta médica, por exemplo? Acho que a única questão, por enquanto, acho que é só a preparação dos médicos mesmo. Preparação para a pessoa, no meu caso, pessoa com deficiência, cadeirante e tal. Posso dar um exemplo aqui? Claro. Aí em abril, eu fui para o Hospital Sara e lá eles tratam, é em Brasília. Uhum, referência, né? Referência, é na América Latina, né? Sim. E lá eles tratam sobre pessoa com deficiência e tal, no meu caso, lesão medular. E aqui eu estava meio que tonto, assim, estava passando meio que mal. E aqui eles estavam dizendo que eu, enfim, dois médicos do SUS mesmo, e aqui estavam dizendo que poderia ser leucemia. E chegando lá, chegando lá, eu falei, olha a situação que eu estava, que eu estava passando e tal. E lá falaram que a lesão, minha lesão estava subindo um pouquinho mais. E aí, tipo, eu estava tomando remédio com leucemia e lá era outra coisa, nada a ver aqui. Eu acho que é só a preparação, mais os médicos para a pessoa com deficiência. Claro, para entender, de fato, a realidade, né? Para a partir daí, enfim, poder fazer uma investigação que seja precisa, né? Exato. Mas ainda bem que a gente tem espaços, né? Como o Sara, que tu foi, fosse te visitar em Brasília. Que conseguiu também te oferecer esse atendimento. Também pelo SUS, né? Sim. Então, tudo é importante a gente falar, né? Reforçar aqui a importância do Sistema Único de Saúde. Bom, o nosso assunto está excelente com os nossos convidados, mas a gente precisa ir para o intervalo. É rapidinho e nós já voltamos com o Diz aí, eleitor. Voltamos com o Diz aí, eleitor. Aqui a gente ouve quem decide. Hoje conversamos com dois eleitores que representam a parte da população das pessoas com deficiências. Estão conosco o Wagner Abreu, que é jornalista e documentarista, e o Roti Prestes, que é presidente da ONG Caminhadores e gestor do terceiro setor. Nós já iniciamos o segundo bloco do Diz aí de hoje com a fala do nosso especialista. Na verdade, hoje são dois especialistas. O secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Rio Grande do Sul, Daniel Vobeto, e a técnica judiciária também do TRE, a Vivian Fedrizi. Eles destacam as novidades de acessibilidade nas eleições 2022. Com o objetivo de oferecer um pouco mais de conforto e segurança para o eleitor, nós temos algumas medidas no sentido da acessibilidade, onde os eleitores surdos e analfabetos contam agora com uma descrição na linguagem de Libras de qual o cargo que vai ser votado. Então é uma inovação que nós temos nessa questão. Os eleitores cegos também têm mais informações no assistente por áudio que é habilitado para esses eleitores, inclusive falando o nome do candidato que vai ser votado. E temos uma modificação que afeta aí sim todos os eleitores, que na urna eletrônica ela espera um segundo para que aceite a tecla confirma, para propiciar ao eleitor que ele confira a tela, para ver se não houve nenhum erro dele, inclusive o erro de cargo, muitas vezes as pessoas erram o cargo por não saberem a ordem correta. A urna hoje apresenta a leitora de Libras, o teclado também é todo em braile, para quem tem deficiência visual e sabe ler braile, e para quem tem a deficiência visual e não sabe, a gente ainda conta com fones de ouvido que podem ser acoplados às urnas eletrônicas para que ele possa ouvir toda a digitação do voto dele. Nós ouvimos então essas novidades, acho que a gente recebe muito bem essas novidades, porque é uma evolução do próprio processo eleitoral, pensando nas pessoas com deficiência. Roti, importantes avanços, a gente tem sempre que reconhecer, quando políticas afirmativas são pensadas, pensando na realidade das pessoas, e eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência como eleitor. Sempre foi fácil para ti o acesso ao teu local de votação, mas o que tu vê assim como uma grande maioria, né? De fato, é fácil ainda o acesso ou ainda temos que avançar? Primeiro, assim, dar os parabéns pelo TRE, ele tem algumas ideias interessantes, muitas coisas positivas, né? Mas algumas oportunidades que a gente vê ainda que tem que melhorar. Eu, a priori, não tenho nenhuma dificuldade, porque a minha lesão, eu tenho poliomielite na perna direita, eu tenho encurtamento no membro inferior direito de 8 centímetros, tenho que usar uma órtese e a bengala. Então, eu consigo acessar o meu espaço de votação, né? Onde está a urna. Mas eu sou muito observador, assim, eu gosto de ficar sempre um pouco a mais, né? Chego um pouco mais cedo, ou fico até um pouco mais tarde, observando as pessoas que estão chegando para ver se o TRE ou o TSE pode ter programa de bem atender de qualidade, né? E aí começam as dores de cabeça, né? Então, ou seja, ainda eu vejo que, ok, ele tem teclado em braille, tem libras, né? Está à disposição. Mas eu fico pensando também naqueles eleitores que têm paralisia cerebral, que não estão indo à urna e que são engenheiros, são advogados, são juristas, né? Eles têm a paralisia cerebral, a mente é sã, mas a motricidade deles, né? É bem afetada. E ainda a gente não consegue, eu trago aqui um exemplo, tá? A gente não consegue atender esse público, porque a urna, ela está estática ali, tu não pode mexer nela. E hoje, no século XXI, tu pode ter uma urna que ela possa fazer vários movimentos. Sobe, desce, vai para o lado, inclina, vira. Ou tu ter ali também o assistente, né? O anjo, o monitor de acessibilidade e inclusão que não tem. Wagner, tu já te sentiu sendo prejudicado no teu acesso a um direito e, na verdade, nós somos obrigados no país por lei a votar, né? Mas nós precisamos todos de condições iguais para poder acessar os locais de votação. Sim, muitas vezes. Tanto é que a escola que eu voto, antigamente, era a escada. Aí eu teria sempre que ir com dois, três amigos para poder me levar, para poder descer e subir, né? Para poder votar. Caso contrário, não tinha acesso para a pessoa com deficiência cadeirante, né? Para poder ir nas sessões de votos. E isso sofreu muito. Hoje, depois de tanta briga, né? Tanta briga. E eu consegui esse espaço para não ter que trocar de escola, que é mais longe, mais próximo e tal. Botar esse acesso para nós lá. Na verdade, não é tu que precisa trocar, né? Do teu local de votação, né? É esse local que precisa estar adaptado para te receber. Sim. Esse é o certo, né? Sim. Que eu vou propor, a partir disso, uma última dinâmica do nosso programa de hoje. Eu começo contigo, Roti. Eu vou pedir para te olhar para aquela câmera ali, como se tu estivesse conversando diretamente com esses gestores que vão representar todos nós, mandar-se um recado para eles, no sentido de quais são as tuas prioridades e o que tu quer ver acontecendo aqui no nosso estado. Boa provocação, boa provocação. E eu já passei por este momento, né? Como candidato no passado a deputado estadual e vereador, eu sempre imaginei que eu pudesse ser aquela pessoa que eu iria resolver algumas questões para as pessoas com deficiência. Eu não tive sorte, mas eu aposto, né? Eu vou dar o meu voto aos vários cargos que estão sendo propostos, mas eu queria que tu, quando assumiste o cargo como presidente, governador, senador, deputado estadual e federal, pudesse realmente fazer uma gestão inclusiva. E quando tu usa o tema que eu vou representar a acessibilidade, eu vou representar o grupo da inclusão, que realmente faça isso. Agora eu faço a mesma provocação para o Wagner, olhando para a câmera como se tu estivesse conversando com os nossos futuros representantes. manda um recado para eles, Wagner. Sim, que olhe para nós, né? As nossas necessidades, né? E como o Roti falou agora, né? Que nada é sem nós, por nós. E acho que é importante vocês ver as nossas necessidades, né? As nossas dificuldades, botar pessoas qualificadas para isso, né? Que poder lutar por nós. Está dado o recado dos nossos convidados de hoje, o Roti e o Wagner, que participaram conosco, mas o Diz Aí Eleitor de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer os nossos convidados por aceitarem o convite e também por nos auxiliarem na definição de demandas prioritárias que representam o anseio da população representada de pessoas com deficiência e também que retratem essa sociedade que nós todos queremos construir. Lembrando que as edições do programa, elas serão enviadas posteriormente para os 55 deputados para que eles fiquem cientes das demandas aqui colocadas. Roti, muito obrigada pela tua participação e por tudo que tu trouxeste para nós. Enriqueceu bastante. E nós, assim, nos tornamos pessoas também mais conscientes e conhecedoras das leis, de tudo mais, e dos direitos das pessoas com deficiência. Obrigado. Sou parceiro da Assembleia de vocês. Podem contar comigo, né? Porque realmente temos que ser positivos, temos que nos ajudar. Com certeza. Wagner, da mesma forma, muito obrigada pela tua participação, por todas as contribuições e falar um pouco da tua experiência, tudo que tu trouxeste aqui para nós. Eu que agradeço. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada pela participação de vocês. E você pode acompanhar este episódio do Diz aí Eleitor e todos os outros e também as produções da TV Assembleia no nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Gaúcho. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. E aí